Deixa eu falar do Café Ducati. Ó, Café Gostoso é o Café Ducati. Gente, você sabe que isso aqui é nosso. O Thiago tá perguntando, ó, né, tem café? Foi o Thiago que vai fazer café, Thiago. Aí ele mandou o Bruno fazer café. Daí o Bruno fez café pra nós. Hã? Primeira vez que o Bruno faz? Primeira vez que o Bruno faz café no programa, Aba? Ficou bom. Também é Ducati, tem que ficar bom, né? Café Ducati desde 1972. Esse sim é nosso. É a marca Piracicabana em café. É Café Ducati. Procure pela embalagem amarela. Essa embalagem aqui, ó. Esse aqui é o Extra Forte. Eu adoro. Todos os supermercados de Piracicaba tem. Se a mercearia, se o bazar, se a venda. Lembra quando falava venda? Venda. É da época da Ana, né? Ana, vou na venda, mãe. A vendinha. Isso aí, em 68, eu acho, mais ou menos. Ana falou, vou na venda, mãe. Aqui em Piracicaba ainda fala venda. Tem cardeneta ainda que você paga, certo? Cardeneta. Tem também. A venda tem que vender. Lá na vendinha, na quitanda, tem que ter café Ducati. Se não tiver, fale aí com o gerente, com o proprietário, com o seu Manuel. Seu Manuel, coloque café Ducati pra vender aqui, seu Manuel. Ele vai vender café Ducati. Esse é nosso. É original. É Piracicabana. É café Ducati. É café Ducati. E aí E aí